Eu queria oferecer essa canção a todos aqueles que participam de parcerias comigo E em especial a minha madrinha Dezinha É a fundadora do grupo ao qual pertenço Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo Olhando pra você, e assim mesmo esse emoção sentindo São tantas já vividas, são momentos que eu não me esqueci É tardíssima vida, histórias que eu contei aqui Amigos eu ganhei, saudade eu senti partindo E as férias eu deixei, você me fez chorar, sorrindo Sei tudo que o amor, é capaz de me dar Eu sei já sofri, mas não deixo de amar Se chorei ou se sofre, o importante é que emoções eu vivi Música São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci Detalhes de uma fita, histórias que eu contei aqui Mas eu estou aqui, vivendo esse momento lindo E prendi pra você, e as emoções fiquem repetindo Em paz com a fita, e o que ela me traz Mas é que me faz, ó temência de lá E choré, eu sinto que, o importante é que eu mostro em seu chiquinho E choré, eu sinto que, o importante é que eu mostro em seu chiquinho E choré, eu sinto que, o importante é que eu mostro em mim E choré, eu sinto que, o importante é que eu mostro em mim E choré, eu sinto que, o importante é que eu mostro em mim E choré, eu sinto que, o importante é que eu mostro em mim